Oi meninos, bem-vindos. Vamos lá fazer mais uma questão da parte de biologia. Se liguem aí, ó. Essa atividade está no capítulo 2 de vocês, do assunto de introdução à citologia, página 27 do Biologia 1, tá? Do livro 1 de vocês. Olha essa questão. É uma questão importante de citologia, tá? Esse é um assunto importantíssimo para as provas de vocês. Considere as características das células A, B e C representadas na tabela, quanto o quê? A presença ou a ausência de alguns componentes e responda aos itens. Gente, vamos dar uma olhada. Essa tabela, então, basicamente diz o quê? Você tem três tipos de células e o que tem o maisinho significa que tem, e o que tem o menos significa que não tem. O quê? Esses componentes celulares específicos representados aqui na lateral da tabela. A primeira pergunta diz o quê? Quais dessas células são eucarióticas e quais são procarióticas? Meninas, o básico, qual é a diferença primordial entre uma célula eucariótica e uma procariótica? Presença de núcleo. Então, gente, vamos bater o olho aqui nos componentes celulares. Carioteca. Vocês lembram o que é carioteca? Carioteca é a membrana que recobre o núcleo. Então, gente, se tem carioteca, automaticamente tem o quê? Núcleo. Então, as que tem núcleo são as eucarióticas e as que não tem são as procarióticas. Então, quem tem carioteca, eucariótica. Quem não tem, procariótica. Então, nesse caso, vão ser quais células? A e B são eucarióticas e C, procariótica. Pronto. Lindo e maravilhoso. Vamos para a nativa B. Qual célula poderia pertencer a uma planta? Gente, vamos lá. Qual é a organela principal? O que plantas fazem? As plantas fazem o quê? Fotossíntese. Qual é a organela principal responsável por ter os pigmentos fotossintéticos e permitir a realização da fotossíntese? Cloroplastos. Então, é basicamente você bater o olho em qual célula aqui tem o quê? Carioteca e também tem cloroplastos. Célula B. Viu? Simples, fácil e rápido. Gente, então, preste atenção no quê? Nas funções das organelas e nas diferenças entre células procarióticas e eucarióticas. Eu aguardo vocês para a gente resolver a próxima questão. Um forte abraço para todos. Obrigado, gente.